Mega pessoal do meu canal! Sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Angola na Gringa. Meu nome é David Bontes PJ, Estudante Poliglota de Desenvolvimento Estrangeiro, vivendo aqui na Rússia. Hoje temos um vídeo muito especial para vocês, vamos falar sobre os preços de dormitórios e os preços das viagens, quanto é que nós pagamos para vir aqui à Rússia. Foi uma pergunta muito pedida pelos estudantes que estão em Angola e pretendem vir aqui na Rússia. E eu tenho como convidado dois estudantes angolanos que também vivem aqui na Rússia, em diferentes cidades. E vamos aproveitar para perguntar para eles, saber um pouquinho da experiência deles, como é que é essa experiência de viver aqui na Rússia, quanto é que eles pagam os dormitórios. Então, vou dar a oportunidade agora a eles de se apresentarem aqui e falar um pouco sobre eles. E vamos começar pelo meu mano aqui à direita. Meu nome é David Bontes. Tá seguro, mano? Apresenta-te aí. Como é que é? Eu sou o Sandro Eduardo, amigo em São Petersburgo. Estudante do Xero Andréia. São Peter? São Peter. Daqui a três anos. E a caminho de quatro. Tipo, em São Peter está a caminho de três, na Rússia quatro. Eu fiz um ano em Pskov e a ativação da Posteriangua. Sim. Eu te imagino. Eu sou a pessoa que eu sou Leni Martelo. Martelo. Sim. Acho que alguns já me conhecem. Youtube. Não. Não. Tipos, vocês são miséricos. Eu vou mostrar isso. Eu vou mostrar como é que eles estão vivendo. Eu não vou mostrar. Eu não vou mostrar. Eu vou mostrar. Eu não vou mostrar. Eu tô pegando. Eu vou mostrar. Eu sou a portuguesa. Calma, tem uma palavra que está na Angúcia, vive propriamente em Kazan Isso ali, eu estava procurando essa palavra, uma palavra assim E meu nome é Selene Mardal, também sou criador de conteúdo juízo na Angúcia, exatamente Propriamente em Kazan, na cidade de Kazan, e também estamos aqui há 3 anos 4, estamos de 4 anos Então é basicamente isso pessoal, vamos começar o vídeo Como já sabemos, vamos falar sobre os preços, e nesse caso, os dormidores estudantis E quanto é que pagamos para chegar aqui a bolsa, a nossa passagem de viagem E é isso ai pessoal, vamos para o vídeo E é isso ai pessoal, voltamos aqui para o vídeo E vamos começar a falar do preço, que é a pergunta, que é o mais importante Que todos vocês querem saber, quando é que pagamos Não, filho, eles vão ouvir Então, quando é que pagamos nos dormitórios E simplesmente para dizer que tem dormitórios diferentes, preços diferentes E é exatamente isso que vamos falar aqui hoje Então, eu queria começar nesse caso com o nosso ano que está aqui à direita Nesse caso, o Sandro, que está em São Peter Talvez o preço do dormitório lá é diferente Que tipo de dormitório ele tem lá E acredito que também já teve a experiência de viver em um apartamento Quanto é que se pagou para aquelas pessoas que talvez pensem em viver em um apartamento e chegar aqui Então, a verdade é tudo isso e o Sandro Explica um pouquinho ai como é que é a vida em um dormitório E se a ter esse apartamento Quanto é que se pagaste Basicamente isso De uma forma bem resumida e rápida De uma forma resumida Os preços variam de 2 mil a 7 mil Até onde eu sei né? A RUPIX 2 mil a 7 mil RUPIX 2 mil RUPIX 2 mil RUPIX 2 mil RUPIX Atualmente Aproximadamente 18 ou 19 mil RUPIX 1 mil RUPIX Isso você paga por mês? 18 ou 19 mil RUPIX 10 mil RUPIX E isso você paga por mês? Não eu Está falando de Peter Aham Sim Sim No dormitório em que você vive ou vivia? Ah Eu O primeiro Até o segundo Semestre do segundo ano No dormitório Eu pagava 3 mil 200 Agora eu mudei De 1 mil RUPIX E pago 6 mil RUPIX Não sei se eu pago A RUPIX E Selene Quando é que você paga? Normalmente Para o dormitório Ou de demais? Nosso dormitório é muito barato Eu tenho que usar Eu falei que Que paga mensalmente 2 mil 3 mil 3 mil mensalmente? 3 mil 3 mil 3 mil 3 mil 3 mil Perdão É muito Para nós Porque Na minha cidade Eu pago acho que 600 600 RUPIX 600 RUPIX Isso é verdade 600 RUPIX Na minha cidade A minha cidade são 3 mil RUPIX Para o FGIP Tem umas opções assim Normalmente A PES O FGIP Tem condições de PES São 3 mil 250 RUPIX Mas Tem a DEPI Uma universidade famosa Creio que É um dos 3 subscritos Deve conhecer ela Deve conhecer Ela fez a candidatura Para lá Lá paga-se Durante 6 meses Não se mexe Só vai pagar 12 mil Porque Só 6 meses 12 mil É bobo É muito É muito E na minha cidade É dinheiro para 2 anos No létero é bobo No létero No verão Você vai pagar Creio que 11 a 12 mil E no inverno Você vai pagar 13 mil Anualmente Qualquer coisa Então pessoal Basicamente O que começamos a fazer É uma comparação Como sabem O Sandro é de São Pítor É como Com chuva Chama segunda capital O estilo de vida O custo de vida É um pouquinho mais Caso Em consideração A cidade Em que o Selenio vive Que é Kazan Uma das cidades mais baratas Aqui na Bolsa E só para termos em conta Que ele paga 600 rubros E o Sandro aqui Já paga 3 mil E 500 rubros Eu pessoalmente Aqui na Budem Estou num dos dormitórios Mais baratos Porque tem dormitórios De vários preços diferentes Onde eu vivo com 4 pessoas Eu acho E vamos já também Saber nesse caso Se o Sandro não pagava 3.500 Vivia sozinho Com duas Ou com quatro Eu vivo com quatro pessoas E pago 900 rubros Nesse caso Quase 1.000 rubros 998 1.000 rubros Então Sandro Você pagando 3.500 Vivia aí sozinho Vivia aí sozinho Vivia com mais de alguém Como é que é Vivia com mais de alguém Um jovem do Zimbabue Nesse caso Duas pessoas Ia Mas O preço Cada um passa o seu valor Sim Sim Tipo Você vai viver com 4 pessoas Mas cada um vai pagar Cada um vai pagar o valor Daquele quarto Se é 3.000 Todo mundo que está lá Vai pagar o mesmo valor Cada um Você pagava 600 600 Vivia sozinho Sozinho Num quarto Paga 600 Atualmente Atualmente Eu estou viver sozinho Num dormitório Pagando 600 Sozinho 600 E ele é É a melhor Da minha cidade Isso é um sonho Para muita gente Eu também gostaria É a melhor Eu estou na Na UFU Na FEDERAL Da minha cidade E É É É No Sobichar É o melhor da cidade Isso é para muita gente Por exemplo Para mim Estar num dormitório Onde eu estaria sozinho É 6.000 É 6.000 É 6.000 É 6.000 É 6.000 Poxa Basicamente É o Para nós Por exemplo Que trabalhamos também Com computadores Tem trabalho online Na distância Estando num dormitório E vivendo sozinho Poxa É Seria muita Sei lá Seria muito fixe Muito fixe mesmo E Outra pergunta Para vocês Que já tiveram Aquela experiência De viver Nesse caso No dormitório Com pessoas de outros países Outras culturas Foi diferente Foi complicado Se entender qual é Um quarto Porque para mim É um pouquinho complicado É um pouquinho complicado Às vezes Um quer que a janela fique aberta Outro quer que a janela fique fechada Outro quer que a janela fique fechada Outro quer ouvir música Outro quer descansar Então Há muito Há muito conflito Foi fácil para vocês Foi difícil Como é que foi? Na Pato Pato Foi difícil para mim Na Pato Pato Porque eu vivi com Um Com um Não Um colomino Não Um Equatoriano E um Não É assim Da África Branca Esqueci o país É Ele é Músulmano Acho que é isso Que tem umas regras Que estranhas E tipo Eles são O que ele fala Deve ser feito Tipo Não gosta muito de ser feito Não gosta muito de ser feito Já estava com ele Parti a cabeça Nesses dias Já estava com ele Parti a cabeça Nesse dia Depois eu me chotei da Rússia Foi difícil Foi difícil Foi difícil Na Pato Pato Porque era aquela Tipo Povo Acho que o povo africano Tem uma Aquela Tem um Nenhum Nenhum Espírito De ser submisso Está a ver Tem aquele De ser submisso Tipo Ele sempre entende Sempre vai procurar Entender outra pessoa Sempre vai procurar Tipo Para mim também Se for para entender Independentemente Se você vai ficar bem Se vai fazer bem E eu também chegar aqui Com esse espírito Na Rússia Mas agora tem tendência Complicar comigo Parte de cabeça Parte de cabeça Agora vamos assim Terceiro ano Hum É um maluco Não é Se ele é nosso corpo Genente Só para salientar Que ela foi racha prata De judô Então aqui Tem que ter cuidado Então e por aí Foi difícil Algum tipo de complicação Já brigaste Com um colega de quarto Como é que foi isso? Você explica lá para nós Olha, briga não Mas também não foi diferente O mesmo aconteceu No quarto de fora A princípio Eu estava vivendo Com um jovem Da Da Indonésia E um jovem Da Indonésia E aí Ele é um jovem Alguém mais fechado Tem horário de grupo Não pode ter barulho Tem que ligar Lâmpada E algo que serve Para receber People Quando eu divulgou Batefark Eu procurei me abrir bastante Para poder Para dar atenção fácil Para poder falar algo Mais rápido Então Ou iria para o quarto dos outros People E aqueles também vinham No meu quarto Mas isso já incomodava o negro E aí Depois foi iniciar ele Mulher de quarto E aí Meteram um jovem Do Ieman E um Angolano Um Angolano E um Angolano E aí Aí vivemos os três E foi tranquilo Depois quando eu vim para cá Para o Twitter Fui uma sorte De sair com o Braga Que viveu lá Não vivemos juntos Nós vivemos no mesmo prédio Viveram no escado Um dois E lá nos juntados Ficamos no mesmo quarto Quando eu estava Ele continua lando No exigida antiga Bem Eu acho que Em um dos vídeos Eu já falei Que aqui na BUDM Não é permitido Pessoas do mesmo Do mesmo país Viverem juntos Por exemplo Angolano Não pode viver com Angolano Não permitem Na tua universidade permite Permitem Onde eu fiz o BATFAR Permitem Onde eu estou atualmente Permitem É um país de dar conflito Não sei se consideraria isso Um ponto positivo Não é Por isso Não é Por isso Conforme eu disse É Uma escola pequena Uma história pura Eu quando vim para cá Eu tinha a proximidade De cá Não sei Não sei Não sei Só que lá Tinha muito em Angolano Eu não queria por nada Para falar português Eu tinha que me forçar Para falar rosto Então Minha Zolae fica Eu não tinha em Angolano Só tinha rosto E três minutos Aí Não Acho que Para tentar aprender O idioma Né Numa primeira fase Tentar aprender o idioma Eu acho que seria a melhor opção Ok Se afastar um pouquinho Das pessoas Das pessoas Do país Nesse caso Falam português Para tentar Falar mais russo Ou talvez Até Aprender um outro idioma Não sei E praticar mais um outro idioma Você já teve oportunidade de viver em um apartamento Tem indiferença de viver em um apartamento No Abishijit? Te preferes qual? Como é que foi? Não Tipo Nunca procurei Estar num apartamento Porque no Abishijit parece um apartamento É um apartamento É um apartamento Não sei É um apartamento O Abishijit é um apartamento É um apartamento É um apartamento É um apartamento para manter no apartamento, por isso que eu continuo no abciciar mas gostaria tanto, porque o meu bebê foi feito o horário de entrada nós podemos sair até 1h e depois de 1h não vai entrar só vai ter que esperar até amanhã até 46h não vai entrar por isso tem isso tem a zona de partilhar um quarto com alguém naquela cidade olha, uma zona que eu vivi no momento de visitas anteriores tinha todas essas regras horário de entrada não permitem fazer visitas e tem horário de banho para tomar banho não 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 espero que não tenha horário para cagar É o intervalo, começa às 18h até às 13h. E porquê não? Não sei, mano. Acho que faz uma limpeza lá, não. E a fase limpeza, é tudo isso. O primeiro andar, é? Tipo, está na repruta também. E é mesmo assim também, na fichada do Feliciano. Eles estão presos, mano. Então, vamos aqui resumir antes de passarmos para um outro ponto. De uma forma resumida, nesse caso. No dormitório, nesse caso, lá em São Peter, você paga 3.500 cublos mensalmente. Isso que é equivalente a quanto, Selene? 3.500? Estamos a falar de aproximadamente... 25? 26? 26? Mil quantos, ok. Sim, por aí 25 ou 26 mil quantos. Ele paga mensalmente num dormitório estudantil em São Peter. Já o Selene, em Kazan, você paga 600 rublos. Equivalente... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se o meu rubro já dá menos 7 mil, paga 3 mil. Sim. 3 mil, 3 mil. 3 mil a 4 mil quantos, possamos assim dizer, por mês. Na cidade de Especa, em Kazan. Eu aqui, na UDN, pago praticamente 1.000 rublos. 7 mil quantos por mês. Ok? Mas vivo com 4 pessoas, dentro deste mesmo dormitório estudantil. Aí o Sandro vive com 2 pessoas, pagando 3.500. E o Selene, pagando 600, vive sozinho. Até até o número de estudantes, no Francieiro, podem viver 2, 3, 4, 6. Isso. Sim. Mas vai pagar os mesmos valores. Sim, vai pagar os mesmos valores. Então, sim, como podem ver, tem-se muita diferença, né? De preço, de acordo a cidade. Ok? Então, façam bem as escolhas aí, para quem pode, para quem não pode. Então, analisem tudo aí. É bom, sim, estar na capital, em Moscou, onde tudo acontece, não é? Mas façam bem aí as escolhas, de acordo a nossas possibilidades, não é? De acordo a vossas possibilidades. E de acordo a as possibilidades das pessoas que vão nos representar, ou vão aí custear vocês tudo aqui na rua. Então, agora, outra pergunta que me foi criada, sim. Mas isso aqui não é para me expor ameaças, para vocês desistirem de irem para Píter ou Moscou. Porque essa é uma daí de vantagem. Mas tem outra de vantagem. Coisas que você pode encontrar em Píter, e não encontrar na Zan, ou além dos povos. Sim, sim. Mas, tipo, como? E não é que você está licitado para eu, que a família não tem mais uma pratica para digerir? Para usar uma numa cidade que é barata. Então, em Píter, temos xijite. Não, tem xijite barato, gente. Mas a vida. Mas a vida é lá. A xijite é barato, mas... A vida. O ensino é para o outro. Tá bom. O nosso manda o Píter. Então, você chegou, Helio. A xijite barato, mas vão te apertar fixe. 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 Acho que é só lembrar. Não é cidadão. É tudo barato. Casando tudo é barato? Tudo. É barato mesmo. Não. Mas se quiserem... Somes mulheres. Mulheres. Homens não. Calma. Para mulheres é barato. Não. Tudo é barato. Mas vem mulheres. Homens não. Somes. Somes mulheres. Somes não para casar. É. Enfim. É basicamente isso. Então, para terminarmos. Vamos voltar um pouquinho ao passado. Vamos tentar lembrar quanto é que nós pagamos para nossas viagens. A mensagem está aqui de acordo com tempo. Na distância. O período que você vai comprar. E tudo mais. Mas nós simplesmente vamos informar quanto é que nós pagamos para nossas passagens de viagens. E quais foram as companhias aéreas que nós utilizamos. Som, vamos começar por você. Lembras? Quanto tem que pagar? Eu lembro, lembro. Trezentos e creio... Nós temos 315,006. Trezentos e vinte e... Trinta mil reais. Trezentos e vinte e trezentos e trienta. Trezentos e vinte e trezentos e trienta. Lembra-te da companhia dele? Não, Luchthansa É uma companhia alemã Eu fiz um percurso para Angola, Alemanha, Alemanha, São Francisco Eu não precisei vir para Moscova Foi direito para a companhia? E aí você? Um tempo, né? Acho que era um mês antes Acho que também por isso se influenciou muito Eu viajei no dia 9 de outubro Lênin O padeste é quanto? A minha viaja eu acho que 300 e quanto corre? 200 milhão 300 e... Espera, eu estou comprando a tarde Vocês foram lá pedir um desconto 200 e tal Sério? Ah, sim, porque quando você vai comprar Com mais de 5 Eles fazem um desconto enorme Então, por exemplo Eu paguei 400 e alguma coisa Não por 410 419 Porque eu comprei de emergência Eu já estava à espera Simplesmente estava à espera da carta de chamada A carta de chamada chegou no dia 2 Depois fui pedir o visto E comprei a passagem para 2 dias em frente Tipo, comprei a passagem para o dia 8 Pedi depois que comprei a passagem para 6 dias Então, comprei uma passagem urgente Por isso paguei 410 400 e alguma coisa Então, como podem ver Os preços das passagens É de acordo ao tempo que compramos A urgência E então, simplesmente isso Só deves comprar a passagem Enquanto tiveres a carta não Sim, quando tiveres a carta de chamada Já chegou Já foste dar entrada dos vistos Sim, já podes comprar a passagem Aí isso já vai depender de ti Quando é que pretendes comprar Então, acho que é basicamente isso Essas eram as perguntas que vocês mais faziam E aqui estão as respostas Espero que com a ajuda do Selenio, né E do Sandro, tenhamos nesse caso Clarificado aí as nossas perguntas, né Até tirado aí as vossas questões As vossas dúvidas todas Então, é isso aí Sem mais delongas Qualquer coisa podem deixar aqui no vídeo Antes de terminar no Selenio Sandro, tem alguma coisa a dizer? Querem passar alguma... Algum conselho que gostariam de deixar Para esses estudantes que estão em Angola Que estão enviando aqui para a Rússia Sofrer conosco Não, mas hoje é tipo como Vocês estão aí na Habana Não pensam que estão viajando aqui Que a vida vai ser bem fácil Você vai ver, né E não vê? Aqui vai passar também Pode ser dificuldade Mas na banda mesmo não está boa Melhor vir passar também Dificuldade aqui Do que está na banda Tá vendo, né? E aí vai morar com o tibó de Esmola Mas aqui vai estar no Muma Vai estar na Europa Vai ver negros Mas é mentira Estou brincando Mas é verdade Melhor estar aqui Do que estar na banda Primeiro mesmo Tipo Aqui vai estar na universidade Paga E... Vai receber É para aquele dinheiro também Que nos dá Mas ajuda muita gente também E também que a facilidade De encontrar os trabalhos Quer ver? A facilidade de encontrar os trabalhos Que podes tipo Ya Estar a trabalhar Também para ajudar Então tipo ya Se tens um foco Tens um Um objetivo ya Vai mesmo lá Se tu acreditas Vai na tua vida E não vê quem está ali Manda deixar todo mundo aqui Então E apoiar toda a vida Esse é o meu dia Sabe? Ah Apenas Quero vos desejar Boa sorte Para os que virão Boa sorte Não é fácil Mas vocês podem Ah Uma sério Depois de vocês terminaram O curso Do curso Ainda vão ver Muita dificuldade No primeiro ano Parece que não aprenderam nada Mas não desistam Vão estudando E que depois virão frutos Tipo E o cinema tocou Num ponto aí Fiche Ya A possibilidade de trabalhar Mas aqueles que virão Esse ano O próximo A fazer o primeiro ano Primeiro ano Recomendo a não trabalhar Até Terminar Segundo ano Parem Segundo semestre Segundo ano Porque O primeiro e o segundo ano São Como posso dizer O nome de alimentar Se você Estudar Fiche É uma base Eu trecho Eu guardo Até pode Até faltar Mas vai dar Normalmente Mas se Vacilares No primeiro Segundo Então você pode ter Na comunidade de Seguridade Recomendo Quando chegar Bata Bata No primeiro ano Segundo semestre Ou ao terminar Segundo ano Pode trabalhar Então é isso aí pessoal Foi mais um vídeo Aqui no canal Diário de um Angolanula gringa Nesse caso É tudo Terminamos aqui Não se esqueça De se inscrever no canal Se é a primeira vez Que eu sigo aqui no canal Ok Deixe seu like Se você gostou do vídeo Se o vídeo foi informativo Se de alguma forma Te ajudou Deixe seu like E se inscreva no canal Então é isso aí pessoal Tamo juntos Valeu Até mais Foi